Sabe galera, Vermeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, mano, a gente tá trazendo um vídeo pesado A gente vamos tá indo lá comprar um spray preto, velho A gente vai tá pintando aqueles detalhes pretos do Voyage Então galera, eu já peço pra vocês, vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Porque isso aí ajuda a gente a fortalecer o nosso canal A nossa caminhada aí, demorou? Vamos ativar o sininho também, galera, não esqueça de ativar o sininho Pra fortalecer a gente, mano Todos os vídeos vão aparecer no seu celular, todas as notificações de vídeo A gente vai tá tentando pintar isso aqui, ó, mano Esse retrovisor, ó, retrovisor você pode ver que tá bem desgastado Vamos tá pintando o retrovisor Essa parte aqui é onde tá o adesivo da GoPro A gente vai tá passando a tinta aqui, ó Vamos tá pintando também esse ferro aqui também, ó A gente vai tentar passar uma tintinha aqui, ó Pra ficar bem filézinho, vamos passar aqui nessas borrachas aqui também A gente vai tá indo lá comprar lá o spray, então Vamos acompanhando o vídeo Aí galera, compramos o spray, mano Compramos o spray, vou mostrar aqui pra vocês aqui, mano Vamos segurar o boiageiro aqui, velho, que o bagulho tá louco Vou esperar o Caim passar lá Dando um sinalzinho pra ele, compramos o spray aí, galera, ó Pra vocês verem, tamo voltando pra casa aí, mano Tamo voltando pra casa Sprayzinho Sprayzinho chave Compramos o sprayzinho preto aí, mano Vamos tá pintando, vamos dar aquele trato no boiageiro, galera Vamos dar aquele tratão E galera, vocês que tá chegando agora, velho Vamos se inscrever no canal aí, ativar o sininho, velho Não esquece disso, deixa o like aí também Que isso fortalece a gente demais, tá ligado? E vamos embora Sprayzinho na mão Filé Agora é só estralar lá em casa Chegar lá, já meter tinta no bagulho, tá ligado? E vamos desse jeito Não pode parar, né, galera? Já já a gente tá em casa E vamos estralar Então fica no vídeo que não acabou, não, mano Vamos continuar o vídeo Acabamos de chegar aqui, galera Compramos o sprayzinho lá Sprayzinho preto A gente vai tá pintando agora aqui Os bagulho daqui do boiage As peças do boiage Que é preto E tá meio apagado Tá desgastado, velho A gente vai deixar zero Então vamos acompanhar no vídeo Vamos deixar seu like E bora pro vídeo Vamos nessa We get that fresh glaze on the T-Low We're rolling up, smoking haze Through the back door We get that fresh glaze on the T-Low We're rolling up, smoking haze For days We get that fresh glaze on the T-Low We're rolling up, smoking haze Through the back door We get that fresh glaze on the T-Low We're rolling up, smoking haze Through the back door Não há nada, não há nada 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 I've been thinking about you I've been thinking about you, you, you I've been thinking about 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 you Música 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 I live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 No, I'm a bad guy 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 No, I'm a bad guy